Música Hoje, já são mais de 20 anos vivendo na estrada. Desde o início, buscamos inovar nas nossas músicas e principalmente nos nossos shows. E o maior obstáculo de nossas vidas, a gente está vencendo aqui, no campo. Compondo as nossas músicas e fazendo nossas lives daqui mesmo. E mais uma vez, com a ajuda da tecnologia, foi a forma que achamos de seguir o nosso caminho. E sempre, sempre mantendo a nossa ligação forte com a terra, com o campo. Porque é daqui que a gente olha para o nosso futuro. É aqui que surgem as novas ideias. E sabendo qual é a nossa essência, a gente tem certeza que ainda vamos muito longe juntos. A gente olha para o nosso futuro. A gente olha para o nosso futuro.